Vai ter o teatro dos três porquinhos aqui, ó, ó, isso que é pegar o gancho, isso que é, Marquinhos, você gostou agora, hein, isso que é pegar o gancho, vai ter os três porquinhos aqui, eu estava esquecendo da peça, e vai ter os três porquinhos aqui, vai ser no Teatro Municipal, dia 23, no sábado, 3 horas da tarde, então você que tem filhos, ou você que gosta da história dos três porquinhos, você pega o gancho, vocês gostaram, vai, foi muito bom, e aí você vai, eu não sei mais informações, deixa eu entrar aqui pra ver, É entrada free? Se é entrada free, deixa eu entrar aqui pra saber, vai ser no Teatro Municipal, o teatro aqui, isso aqui é muito bom, nossa estreia já tem data, lugar e hora para acontecer, estão oficialmente abertas, as vendas dos ingressos no site da Mega Bilheteria, então deve ser uma taxinha aí, deve ter aí pra você comprar. Tá bem legal a história aí, ó, um texto de Ismênia Leão e Grupo Teatral Gente de Quem, com direção de Vinícius de Melo, então gente, um beijo aí, pessoal do Gente de Quem, Aliás, eles vão dia 23, é, o teatro, vamos ver se em julho a gente consegue uma datinha aí, antes da peça, pra eles virem aqui falar da peça também, vou conversar com eles, para mais informações, entrem em contato com o arroba Gente de Quem no Instagram, ou ingressos pelo site megabilheteria.com. Gente, muito legal, vale a pena, e prestigia aí que a galera é daqui da cidade. Sim. Sim.